Já faz alguns bons anos que eu fiz um vídeo indicando canais de rock, com o intuito de fortalecer ainda mais o nosso cenário. Apesar de serem concorrentes e disputar os mesmos usuários, eu ainda acho que divulgar os canais da cena fortalece ainda mais a temática rock e metal aqui no YouTube. Talvez eu possa ter dado um tiro no pé por indicar a própria concorrência, ou pior, pode ser que canais que não citei na época não gostaram, que não foram lembrados. Bom, então nessa segunda parte vou pagar pra ver de novo e vou indicar mais 10 canais de rock e música pra você dar uma conferida e quem sabe merecer a sua inscrição. Canal Barbônico, esse é o canal mais óbvio que faltou no vídeo anterior, mas segundo a minha memória falha, na época do primeiro vídeo ele estava se aventurando em canais da temática nerd. Mas quis os deuses do metal que o barba se deslanchasse pra fazer o melhor que o metal tem a nos oferecer. Então fica a indicação pra você conferir o canal Barbônico caso ainda não conheça que eu duvido muito. Mas fica aqui o registro. O Havetown que é velho de guerra aqui no YouTube, comandado por Moita. Ele faz desde cobertura de shows, entrevistas, documentários e entre outros tipos de vídeos. Talvez se você acompanha e já pesquisou canais relacionados ao heavy metal, já deve ter se deparado com algum vídeo deste canal. Mas caso ainda não viu ou não lembre, vale muito a pena conferir e claro, se inscrever. O guitarrista Rodrigo Flauzino começou seu canal com algumas vídeo-aulas e curiosidades sobre o mundo da guitarra, mas nos últimos anos foi com suas listas e vídeos de curiosidades que o canal se deslanchou de vez. Conforme sua descrição, o canal aborda bandas do rock clássico, mas fica também os destaques para os conteúdos relacionados ao Iron Maiden, em que ele faz parte de uma banda cover oficial da Donzela de Ferro. Então, nesse assunto ele tem muita autoridade também. No primeiro vídeo onde indiquei os canais de rock, eu falei sobre o Casagastão, que sinceramente dispensa qualquer apresentação. Mas por falar em um ex-VJ da MTV, vale muito a pena também conferir o canal do Luiz Thunderbird, o Music Thunder Vision. E o legal é que o canal dele não se limita ao que está se falando no momento, ou de bandas super badaladas. Ali tem muito conteúdo das décadas de 70 e década de 60, mas também às vezes ele aborda 80 pra frente, né? Não se esquecendo das gerações atuais também. Enfim, vale muito a pena conferir o canal dele, tem muito detalhe, é muito bom mesmo. O canal Collector's Room, que tem como idealizador o Ricardo Selling, aborda curiosidades, análises e histórias de diversos álbuns e também algumas listas de seu gosto musical. Vale destacar também as suas dicas de compra de discos e CDs, já que é um colecionador que também libera espaço para outros colecionadores mostrar suas preciosidades. Então, se você curte acumular as bolachas ou CDs e tem bom gosto musical, vale muito a pena conferir o canal dele. RMH são as siglas para Rock, Metal e Hard, que são basicamente o foco desse canal, criado por Paulinho Heavy e Carlos Charoni. Eu posso ter esquecido outros nomes que compõem este canal, mas o que vale mesmo é a indicação que super recomendo, e que foi o Douglas Pinheiro, aquele mesmo que participa do quadro Descomentando aqui no Flog Rock, que me indicou este canal e curte muito o RMH. E o legal deste canal é que eles falam bandas que não são tão conhecidas no público geral, então, se você quer conhecer bandas novas e boas, este canal também vale muito a pena. E claro, conteúdo de qualidade com dois mestres da música, né? O Jardim Sonoro foi um dos melhores canais que descobri nos últimos anos. Apresentado e idealizado por Priscila, fala de bandas de heavy metal, rock clássico e, por que não, um pouco de indie rock e pop. Para quem tem um gosto musical sem preconceitos, vale a pena conferir, porque além do conteúdo tradicional, ela traz entrevistas e muita divulgação de bandas novas, contribuindo para o crescimento do cenário underground. O Sensei Ederson Leão tem um canal auto-intitulado, e quem diria, eu falaria a palavra auto-intitulado em um vídeo como esse, né? Apesar de levar o seu nome, o Ederson é um baita comunicador e colecionador também. E tem muito vídeo relacionado a bandas de power metal e também de outros diversos estilos, mas vale dar destaque e meus parabéns para o tanto de conteúdo que faz sobre o heavy metal nacional. Então, se quer se aprofundar mais no metal nacional e também ver conteúdo de outras bandas do gênero, vale a pena conferir o canal do Ederson Leão. Sim, as minas estão na área, assim como o Jardim Sonoro da Priscila, o canal Heavy Ladies também é apresentado por mulheres, com a Emily e Vanessa Mesquita, que talvez você já viu em um certo reality show por aí. O canal Heavy Ladies, além de ser descontraído, traz diversos conteúdos do nosso rock e heavy metal de cada dia, com muita qualidade. Chega de enrolar e vai conferir as ladies, vale muito a pena. E estão prometendo muito conteúdo nas próximas semanas. O Flaming Rock é um papo descontraído que geralmente tem três apresentadores e falam sobre diversos assuntos relacionados ao mundo do rock e metal. Desde análise de discos, discografias, embates de álbuns, discos lançados, cheerlists e etc. O legal é que vimos pontos diferentes de um mesmo assunto, que deixa o vídeo bem mais dinâmico, por sinal. E claro, olhando o histórico dele, percebo que tem o mesmo gosto musical que o Flog Rock. Então, se você gostou das bandas que o meu canal já apresentou, você vai curtir o Flaming Rock. Fica aqui a indicação. E por último, e não menos importante, vou indicar o canal rock na veia do Lucas. Para quem já viu a segunda parte da biografia do Iron Maiden que fiz, percebeu que ele fez uma participação naquele vídeo. E sim, o Rock na veia também faz vídeos narrados assim como o Flog Rock. E vale a pena conferir. Quem sabe a sua inscrição é um incentivo para que ele volte a fazer novos vídeos, porque parece que deu uma parada. Bom, galera, eu poderia citar outros diversos canais, mas por hora vou fechar o vídeo com esses. Caso você conheça algum canal que não citei, ou se há um canal do gênero, comente aqui embaixo para dar uma conferida. E também, para quem for ver esse vídeo futuramente, vai ter mais indicações nos próprios comentários. Bom, peço desculpa para os canais indicados, caso me equivoquei na descrição do respectivo canal. E também quero recomendar o próprio Flog Rock. Caso não é inscrito, inscreva-se e confira as nossas redes sociais. Eu, Pablo Sato, vou ficando por aqui. Falou e até breve. Falou e até breve.